E com exclusividade aqui no canal Smart Tech você vai ver o unboxing e review da Smart Band da Xiaomi A tão aguardada Mi Band 6 Você vai ver aqui em primeira mão detalhes, funções e acabamento E eu preciso confessar uma coisa que dessa vez a Xiaomi teve que correr atrás E aqui na Mi Band 6 ela acertou Então agora está valendo a pena você sair da Mi Band 5 para ir para a Mi Band 6 Ao contrário do que aconteceu na versão anterior Quando você teve a Mi Band 4, saiu a Mi Band 5 Não teve grandes evoluções, grandes upgrades Então muita gente não migrou, continuou na Mi Band 4 Aqui você já vai ter 50% de tela a mais do que na versão anterior Fora outros recursos, oxímetro, funções esportivas E eu vou apresentar tudo para vocês aqui nesse vídeo que é logo após a vinheta Mi Band 6 O que eu já tenho que dar um grande destaque é na tela Então o que acontece A Mi Band ela já tem aquele formato, ele já tem aquele público Então não é interessante mexer no design dessa Smart Band Que já é uma campeã de mercado E o que aconteceu Eles conseguiram aproveitar o próprio formato da Smart Band Porém em uma tela muito maior, 50% maior do que na versão anterior Então aqui a gente tem uma tela de 1.56 É uma tela com aproveitamento muito bom Basicamente ela tem aquele conceito de tela infinita Ela tem as bordas aqui na lateral Mas são bordas bem pequenas Você consegue ver muito mais informações Continua com a mesma tecnologia Uma tela de AMOLED, de alta resolução, de alta qualidade Só para quem conhece essa tecnologia de AMOLED Vai saber o que eu estou falando Fora isso, essa Smart Band veio com novos recursos Houve rumores de que talvez a Mi Band 6 viesse com GPS Mas não foi interessante trazer esse recurso Porque o GPS ele drena a bateria E a proposta dessa Smart Band também É oferecer um ótimo desempenho de bateria E mesmo sem ter o GPS As funções esportivas Você vai ter uma precisão muito boa Porque essa Smart Band tem sensores fantásticos Fora isso, ela também já veio com o oxímetro Que é o sensor para você poder medir a oxigenação do seu sangue Que na versão anterior também não tinha Na caixa da Smart Band a gente vai seguir o mesmo padrão Das versões anteriores É uma caixa bem construída Aqui tem o desenho da Smart Band Nesse detalhe em verniz Aqui a gente tem algumas informações Que eu vou comentar com vocês no decorrer do vídeo Essa aqui é a versão chinesa Mas para quem conhece a Mi Band Sempre que é lançada a versão chinesa Tem a versão global E na sequência é disponibilizado uma atualização E essa versão chinesa vira uma versão global O sistema de carregamento continua igual o da Mi Band 5 Que foi uma evolução em relação ao Mi Band 4 Na Mi Band 4 você tinha que tirar o núcleo E encaixar no carregador Era um pouco desconfortável Aqui não Ele tem esse cabo com imã Você vem aqui Ele gruda na posição correta Você espeta em uma porta USB Recomendo que não utilize carregadores turbo E realize o carregamento dessa Smart Band Conta com uma bateria de 125 mAh Que segundo o fabricante Você pode chegar a 15 dias de bateria Isso depende muito do uso Mas como em todas as versões da Mi Band Uma característica bem forte É sim a autonomia de bateria Vamos ver um pouquinho do acabamento E depois eu vou passar para as funções Aqui na parte de trás Muito parecida com a Mi Band 5 A gente tem o logo da Xiaomi Sensores O pino onde você conecta o carregador O núcleo A pulseira é basicamente o mesmo tamanho A diferença é que eles pegaram essa parte interna E colocaram um display maior Dando aquela impressão de tela infinita Então isso ficou fantástico nessa Smart Band A gente continua com a certificação 5 ATM Que é uma das melhores certificações de resistência contra água Então aqui na Mi Band 6 De fato você tem um produto à prova d'água O aplicativo continua sendo o Mi Fit Que é um aplicativo muito bom Muito intuitivo Tem muitos recursos através do aplicativo Você tem watch faces para fazer o download De forma oficial Tem aplicativos de terceiros Que você também consegue fazer download De watch faces diferentes E você consegue personalizar a tela dessa Smart Band Com uma foto da sua galeria Então vamos falar de funções Eu vou começar apresentando Algumas watch faces que a gente tem no próprio sistema Pouquíssimas Apenas três Porém através do aplicativo Você consegue fazer download De mais watch faces Eu vou mostrar para vocês isso também Através do aplicativo Quando você desliza para o lado Você tem aqui a previsão do tempo Várias informações Nessa tela de extrema qualidade Puxa mais um pouco Você tem aqui o controle das mídias Então você consegue controlar Seu aplicativo de música Seu Spotify O seu Deezer Quando você arrasta para a direita Você tem os mesmos atalhos Quando você desliza para baixo Você vem para as funções Quando você desliza para cima A mesma coisa Então vamos começar por aqui Status Então esse daqui é o pedômetro Ele vai automaticamente contar os seus passos E ele vai coletando Essas informações aqui na Smart Band Isso daqui também É um modo esportivo Esse modo Pi Ele também faz uma análise Ele já está presente também Na Mi Band 5 Temos aqui o sensor para medir Os seus batimentos cardíacos Eu não cheguei a realizar teste de sensores Mas por se tratar de uma Mi Band Aqui a gente tem ótimos sensores Tanto que você pode perceber Se ele não estiver no pulso O sensor interrompe Ele não continua com o cálculo Então isso já mostra Que aqui a gente não tem um sensor fake E aqui a gente tem um outro diferencial Que é o oxímetro Esse sensor Ele promete medir A oxigenação do sangue Eu não cheguei a fazer testes também Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Se vocês querem teste de sensores Eu faço testes específicos Então aqui a gente tem o oxímetro Toda a parte de notificações Que você permite através do seu aparelho celular Chegando aqui para o próximo destaque Que são os modos esportivos Essa Smart Band Nessa nova versão Ela já vem equipada com 30 modos esportivos Então olha só que interessante Tem natação Tem modo academia Ela é muito completa nessa questão Das atividades físicas Olha só Ao todo são 30 modos de atividades Aqui a gente tem históricos Ele não tem nenhum dado armazenado Então não vai apresentar nada Aqui é para você poder medir o seu nível de estresse É uma função bem interessante também Exercício de respiração guiada Então você aciona essa função A Smart Band vai te orientar a fazer um exercício Para você poder relaxar Você pode programar alguns lembretes Alguns eventos Você programa através do aplicativo Alarmes também a gente tem Você consegue definir tudo aqui pela Smart Band Previsão do tempo Olha só Bem completo Aqui é o Alipay Que é onde você cadastra Uma forma de pagamento Porém isso não funciona aqui no Brasil Controle de mídias A gente viu naquele acesso rápido também Aqui são alguns horários Mundiais Que você consegue visualizar por aqui Alguns ajustes DND Para você poder silenciar a notificação A parte de brilho Essa Smart Band tem uma tela incrível Um brilho muito bom Aqui é para você bloquear a tela Muitas outras configurações Muitos outros ajustes Essa versão em inglês Porque ainda não saiu a atualização Mas todas as versões da Mi Band Não demora muito É lançada uma atualização E você consegue ter ela totalmente em português É só ter um pouquinho de paciência Aqui a gente tem mais algumas funções Acesso remoto à câmera Aqui é um cronômetro Um cronômetro simples Bem funcional Temos também o cronômetro regressivo Você determina o tempo Minutos, segundos Dá um play Ele vai abrir um contador regressivo Aqui é para você poder encontrar o seu smartphone Vai fazer um barulhão no seu celular E aqui é para você colocar no modo silencioso Bom pessoal E funcionando aqui no aplicativo Na parte de idiomas Eu vi que ainda não tem o idioma em português Porém a gente tem o idioma em espanhol Olha que bacana É muito próximo do português E você não vai ter dificuldade nenhuma Em entender O que significa cada função Olha que legal Já fica muito mais intuitivo Eu não tinha visto isso Mas ainda bem que eu vi E deu para passar para vocês aqui Eu ainda vou trazer outros vídeos aqui da Mi Band 6 Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários Alguma sugestão Alguma dúvida Algum teste E como eu mencionei Através do aplicativo oficial Você tem muitos temas de watch faces Dá para baixar por aplicativos de terceiros E você também pode personalizar a tela inicial Com uma foto da galeria Essa primeira watch face Ela é customizável Então você vai clicar aqui Vai abrir uma imagem da galeria do seu smartphone E depois você pode selecionar aqui A cor do relógio E aí você clica aqui E essa imagem vai ser transferida Para a tela da Smart Band Parte de notificações Aplicativo muito completo Tudo que você tem instalado no seu celular Você consegue permitir Para ser notificado na Mi Band E eu vou deixar aqui na descrição Link de compra da Mi Band 6 Caso vocês queiram adquirir É um link seguro E vendedor de confiança Eu vou trazer outros vídeos Com comparativos Fazendo configurações Ensinando como instalar novas watch faces E muitas outras coisas Que dá para você fazer Nessa nova versão Então comenta aqui embaixo Se você acha que vale a pena Sair da Mi Band 5 E ir para a Mi Band 6 E caso você ainda não tenha Uma Smart Band Já vai direto na Mi Band 6 Que está valendo muito a pena E eu vou ficando por aqui E não se esquece De deixar o seu like E se inscrever aqui no canal E até a próxima